Há um ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Amnistia Internacional divulgou um relatório preocupante sobre homicídios cometidos pela Polícia Militar Brasileira só no Estado de Carioca. Lê-se neste relatório que 16% do total de homicídios registados no Rio em 2014 foram cometidos pela polícia, isto é, quase 250 mortes entre mais de 1.500. Só na favela de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, onde se focou a investigação da Amnistia Internacional, foram encontrados fortes indícios de nove execuções extrajudiciais em cada dez mortes causadas pela Polícia Militar, e isto só no ano passado. O relatório conclui que a Polícia Militar Carioca recorre de forma regular e injustificada ao uso excessivo de força nas favelas do Rio. O secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro já contestou o relatório da Amnistia. José Mariano Beltrame compara o ano passado a 2008 e sublinha a redução de 85% nas mortes decorrentes de intervenções policiais. Legenda Adriana Zanotto